Vamos Olha onde se foi Esperou um ano a nascer Essa noite não vai acabar Assim O céu O céu O céu Muda de cor O céu ? O céu O céu O céu O céu O céu Abandon montre o Deutschen Kost darendade sich então da fasta da prima quando uma atenção é 요 os eles me car oh dentro da sua obra. e é o que eu vou dizer, é que a respeito de isso é necessário para fazer um fogo Mas existem alguns conceis de fazer uma diferença entre os que são Então, você deve ter uma resposta de neurobro no ân dicas Ou seja alguma coisa de ser real, realmente é um uso de mentir Acho que essa é a resposta de neurobrobro no ân dicas Por uma pergunta que a gente responde e o o o o o o o o o néisando com a nossa perfeição e não parece que eu não sou é um minuto conhecimento se jude a melhor é o momento o com você é uma demanda com a equipe para você é o momento uma pergunta que eu acho que é um problema que você pode fazer um problema é que você pode fazer um problema é que você pode ver com o preço na sua vida por um problema, você pode ver com o preço às vezes de马来gaon si há um lingo para cradá pagan de cada um de cada um Kummer se sintet GPS coisas bem em questões de imigrant steals no da tarde a gente que dá voces E aí Isto dá de levar uma coisa para ser mais quanto é mais E se você coloca em questões de ab 혼, é por exemplo, o que o quão é de abandante? A questão da velha que você sabe é melhor para fazer aquela coisa? O que tem o quão de abandante, o que você está usando é um sistema de abandante? Mas na terceira, quando a gente acha que dentro do processo de exames, você consegue comprar uma nota que a gente tem 150 mil milagros e 100 milagros quando você tem? 20 milagros. e aí Não há nada está no sentido Vê que não está no sentido Temos que não está no sentido Por isso, não é necessário Isso, porque Para ter uma forma de para Ok, tem uma pergunta A pergunta... Se você está em seguida Espirilin já tem uma coisa? já antes? na área de limão na área de limão na área de limão não é só que não se torne a limão já não é só que por que já se torne a limão e não é só que e se torne a limão a água já tem que temos que ter uma pergunta que vocês possam acçarar. Então nós precisamos dizer em um aprovado, que você possa apresentar um pouco para fazer um pouco sobre isso. E aí você pode dar uma pergunta, que você possui sobre esse diagnóstico que possui uma pergunta que tus perguntas. Então você pode dar uma pergunta em uma pergunta que você está fazendo um pouco sobre isso. Em permettosamente de contribuir para a partir das 2.5度. Então você pode dar um perguntas ao final. Essa pergunta. Obrigado para acompanhar vocês nisso? e mais fácil de ver com o que é E aí 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 Olha onde se foi Esperou uma lua nascer Essa noite não vai acabar Assim O céu, o céu muda de cor O céu, o céu muda de cor E aí